Oi, então, essa aqui é essa camisa, é feita pela Basquete SA, uma empresa que está ajudando aí o Cultura Nascente, o pessoal do projeto aí, e aí eu trouxe para você, para você ficar ligado aí, para participar como agora ativamente, não só. A gente está vestindo aí, vestir a camisa aí, isso, o seu CD aí, a galera lá, tá bonita aí, é, cara, acho que eu tenho que trazer o outro aí, tá bom mesmo, tem certeza, tá ótimo, caramba, tá bom, é isso, mas antes de terminar, cadê a bola, para isso aí, a gente sempre tem isso lá no Cultura Nascente, a gente mistura o basquete juntamente com a educação, caneta representa a educação e a bola representa o esporte, quando a gente mistura tudo é assim, esporte, juntamente com a educação, mas não adianta a gente ter o esporte de educação, se a gente não puder fazer o outro também participar, tá junto, se liga então. Valeu, Maujum, esse aí, Cultura Nascente, a galera do Cesarão mandando muito bem, mano, valeu, 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 parceiro. É bonito de novo! A места do Cesarão mandando muito bem, mano, valeu, 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 valeu! Beleza,涌ada, active como GM, pro neto, futuro é agora, não se esqueça, Cultura Nascente, cultura Nascente, Peguei livre a bola, na ponta da caneta Pelo preler volta, tipo um momento O futuro é agora, não se esqueça Cultura da cesta, cultura da cesta Logo de manhã eu abro a janela